Olá pessoal, sou Suzete Chafan, militante da Revolução Socialista, Sessão Brasileira da LIS, Liga Internacional Socialista no Brasil, e eu estou aqui para falar dessa experiência incrível que é participar desse primeiro congresso pan-africano da LIS. Primeiramente, da emoção e da alegria de estar na terra mãe África de meus ancestrais. E depois, para falar da importância dessa atividade fundamental que foi realizada aqui, de encontrar companheiros e companheiras de 14 países da África, de com eles discutir as especificidades de cada país, trocar experiência, trocar conhecimento, e até, no nosso debate, concluir a necessidade de unir-nos na construção de uma sociedade socialista. A necessidade de nos unirmos para derrotar o capitalismo, porque é a única saída para a classe trabalhadora, e saber de tantas mazelas que o capitalismo impõe a essa região do mundo. Aos meus ancestrais, aos meus antepassados, e quero falar para vocês, que cheguei aqui com uma versão romantizada, acho que todos nós que estamos no Brasil temos, né? De estar na terra mãe África. E aí a realidade nos impõe toda uma consciência política crítica que resulta no que é o primeiro congresso pan-africano da LIS. A união dos povos africanos pela construção do socialismo, pela luta, na luta por uma sociedade melhor. E olha, gente, eu saio daqui muito contente, muito inspirada, muito encorajada e fortalecida, porque a nossa luta no Brasil contra o racismo, esse racismo que o capitalismo impõe, que quer matar nós negros e pobres e trabalhadores e trabalhadoras, precisa ser unificada, precisa ter a força de consciências de práticas socialistas. E isso eu encontrei aqui. Saio muito fortalecida, levo ao Brasil a ideia do pan-africanismo revolucionário e a força de muitos irmãos e irmãs que estão conosco nessa construção de uma sociedade socialista. África Moja, uma África, África Uro, África Livre, como ensinaram os irmãos e irmãs aqui, e Viva o Socialismo! Obrigado!